Cartão de crédito Rabush dando o que falar nesses últimos dias. E muitas pessoas conseguiram ser aprovadas e outras ainda hoje estão lutando aí para estar conseguindo preencher o formulário desse cartão por conta de vários erros que a gente está dando no site, né galera? E hoje eu vou trazer para vocês aqui um macete muito na hora que com certeza vai acelerar o seu processo de análise no cartão Rabush, tá bom? Mas antes de explicar todo o procedimento, antes de mostrar tudo o que eu fiz para estar conseguindo em 10 minutos enviar e receber o formulário da segunda etapa para análise do cartão, já aproveita, deixa aí abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, hein? E se você não conhece o grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar, interagir e também ficar bem informado a respeito de cartões, contas digitais, contas tradicionais empréstimos e muito mais, tá galera? Então fica comigo até o finalzinho, porque tenho certeza que vai valer muito a pena para você, tá? E me conta se você já foi aprovado nesse cartão Rabush e qual foi o limite liberado para você. Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo a respeito de cartões aqui do canal Silveira Cartões. Então já chega aí com seu like, já chega também se inscrevendo e ativando as notificações para não perder as próximas novidades. Bom galera, e desde o início dessa semana, que a Rabush disponibilizou o formulário para estar preenchendo a proposta do cartão de crédito, que eu vim tentando, né? Já tentei pelo meu smartphone, pelo da minha esposa, pelo notebook também, e não estava dando certo, né? Estava aparecendo ali um erro, né? A página ficava carregando e eu não conseguia completar as informações. Acreditava eu que era por conta da contingente, né? Da quantidade de pessoas aí que estavam simultaneamente no aplicativo. E aí galera, tive uma estratégia de fazer esse procedimento por volta de meia-noite, uma hora da manhã e aí por fim deu certo, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, tá galera? Que vou mostrar aqui todo o procedimento que eu fiz para estar recebendo aquele SMS, né? Tão esperado de confirmação para a segunda parte aí da proposta do cartão Rabush, tá? Então fica até o finalzinho e já deixa aí abaixo seu like. Bom pessoal, está na tela o primeiro print, né? A respeito desse cartão. Como vocês podem ver o horário que eu entrei, era 1h05 da manhã, tá galera? Entrei na página inicial do site, galera, já tinha disponível para mim, né? Essa informação, né? Já dava para ver o cartão e as informações aí para poder prosseguir para a próxima etapa, tá? E aqui eu marquei a caixinha, cliquei em avançar para a próxima etapa. Bom galera, e na sequência eu preenchi todas as informações, né? Que o site estava me pedindo. Fiz o envio das informações e chegou para mim esse próximo print que você está vendo aí na tela. Obrigado, seu pedido foi recebido. Em breve você receberá um SMS com as instruções para completar o seu cadastro, né? Então pessoal, a gente sabe que após essa mensagem aqui, demora cerca de 2 a 3 dias, né? Para você estar recebendo o SMS com as informações para estar dando continuidade ao preenchimento da proposta para o cartão Rabush. Já no meu caso, pessoal, foi bem diferente, tá? Em 10 minutos eu recebi o SMS me informando para me dar continuidade ao preenchimento da proposta para o cartão Rabush, né? Ali com os envios dos documentos, né? Foto do rosto e também a assinatura eletrônica. Tudo isso porque eu fiz o procedimento ali por volta de 1 hora da manhã, tá? Então se você não está conseguindo fazer o procedimento, galera, eu recomendo vocês fazerem aí em torno de meia noite, 1 hora da manhã, tá? Eu tenho certeza que vai ser bem mais rápido e ágil para vocês, tá? E o próximo preenchimento na tela para vocês, como vocês podem ver, pessoal, até deixei marcado de manhã, ó, é 1 hora e 26 da manhã, né? Dei início lá no procedimento por volta de 1 e 5 da manhã e quando foi por volta de 1 hora e 26 da manhã, né? Chegou aquele e-mail que a gente tanto espera, né? Chegar com 2 ou 3 dias. Nesse exemplo foi muito rápido, né? Foi apenas 10 minutos. O e-mail fala o seguinte, NBC Bank, para concluir o cadastro do seu cartão Rabush, Complete suas informações no link abaixo, né? Aí eu fui lá, pessoal, cliquei no link e em seguida fui direcionado para essa página, né? Informou que o dispositivo ou navegador não suportava, né? Então eu decidi pegar aqui o outro celular que eu tenho, o secundário, fiz o scanner do QR Code E aí fui direcionado para a seguinte página, NBC Bank Olá, precisamos de algumas informações para prosseguir com o seu pedido. Clique em Continuar. E aí cliquei e preenchei as minhas informações pessoais, né? Como endereço, nome completo, CPF, nome da mãe, numeração dos documentos e por fim a assinatura eletrônica. E aí na sequência apareceu esse próximo print que vocês veem na tela, Proposta do Cartão, né? Aqui tem os termos e condições de uso e a política de privacidade. Conferi tudo certinho, marquei a caixinha e cliquei em Li e Concordo com as Condições. E após eu clicar, chegou essa notificação aqui informando o seguinte NBC Bank, acabamos. Viu como foi fácil? Aguarde a confirmação. Então essa foi a última notificação que o B6 Bank me enviou a respeito da proposta do cartão de crédito Rabuste, tá galera? Estava tentando aí durante o dia, passei praticamente uma semana e não consegui obter nenhum sucesso, né? Estava sempre travando ali o site e tinha algumas informações que eu não estava conseguindo colocar devido ao site estar dando erro, tá? Bom galera, então uma notificação que era para eu receber em torno de 2 a 3 dias, eu acabei recebendo em 10 minutos por conta do horário, tá? Então eu te aconselho a você fazer esse procedimento por volta aí de meia-noite, 1 hora da manhã, tá? Você vai preencher as informações e após aí 10, 15, até meia-hora, você vai aguardar o e-mail de confirmação para estar preenchendo o segundo formulário, tá? E em seguida é só aguardar o retorno da instituição, te informando se você foi aprovado ou não nesse cartão de crédito, ok? E outro detalhe pessoal é que se você chegou até o final, né? Se você conseguiu ali selecionar a data de vencimento do cartão, se você conseguiu também preencher com assinatura eletrônica, provavelmente seu cartão já está quase pré-aprovado, tá? Porque é um cartão que vem apenas na função crédito, não é débito. E agora eu vou estar aguardando o retorno do banco. Assim que eu receber a resposta, volto aqui com vocês informando se fui aprovado ou negado e quantos dias demorou para me estar recebendo essa notificação. Então, por isso é muito importante você deixar seu like no vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, contas, bancos e empréstimo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!